oi é capopiário tudo bem com vocês então no vídeo de hoje a gente vai reagir ao comeback do pixi que eu tô muito ansioso ansiosíssimo então vamos lá para o vídeo que eu... vamos lá para o vídeo né? 2, 3 e... vai vai ser mais dark meu deus vai ser mais dark mesmo olha esse cenário olha o rap ela cortou o cabelo a maquiagem dela que linda nossa olha o cenário refram olha esse look me lembrou a vibe de wings nossa eu amei nossa eu amei eu amei esse cabelo dela também eu não me acostumo com a voz dela gente é muito grave eu acho muito linda a voz dela que vai refram de novo tem no Olha O sangue caiu no olho dela Nossa, essa é a quirografia Nossa, eu amei Mas tá muito diferente, gente Nossa, que cena linda O trocão caiu nela Nossa, gente, que lindo Eu amei Nossa, ela sumiu Eu amei Tá perfeito o comeback delas Não me decepcionou Tô muito feliz por esse comeback Então foi esse vídeo Não esquece de se inscrever, deixar seu like Me seguir nas redes sociais Beijão, tchau, tchau Tchau